A balada está na conta da EA Sports, já falamos ao vivo em definitivo do palco do jogo, a bola já vai rolar. Eu sou o Gustavo Villani, comigo na cabine, Caio Ribeiro. E continua a maratona, mais uma rodada, mais três pontos em disputa. Caioba, chegou a hora, daqui a pouco a bola rola. Villani, eu espero que os jogadores entrem em campo determinados, a proporcionar um bom espetáculo. Na tela, quem tem a missão de fazer esse estádio explodir. Equipe armada no 4-4-2, Caio Ribeiro. Eu gosto desse esquema desde que a equipe jogue de maneira compacta, com as três linhas muito próximas. Aí acho difícil de ser vazado. E o outro lado, jogando fora de casa, para quem sabe calar esse estádio todo, quero ver. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontos abertos, Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade para o ataque. Esses pontos precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. Caioba, vira e mexe, você está lá no YouTube fazendo desafio com a molecada? Conta para a gente. Eu gosto, Vilani, às vezes eu ganho, às vezes eu perco, mas eu acho que o importante é promover o esporte. Seja da maneira que for, youtubers, videogame, essa é uma realidade sem volta. O corte é bom. Jogo parado é falta, logo no comecinho do jogo. Segue conduzindo no ataque. Rabiscou, passou de passagem. Falhou a marcação ali. Segura, busca a brecha ainda. Tenta afastar o cruzamento, a bola ainda está vindo. Para fazer! Pega na trave! O gol podia muito bem ter saído agora, Vilani, mas o poste decidiu não colaborar. Chegaram muito perto de passar a frente no placar. Bom corte! Eles vinham com perigo. Toca a bola com paciência, esperando pelo erro da defesa. Recuperação precisa na zaga. Vai bem a marcação, tira dali, é escanteio. Bateu! Bateu! Vem o escanteio na área. Saiu bem, pega a bola, sem problema. Vai protegendo a bola. Cabe o cruzamento. O cruzamento para na marcação. Escanteio batido. Afasta, arrepia o escanteio. Bateu! O Bandeirinha sinaliza tiro de meta. O Bandeirinha sinaliza tiro de meta. Leu bem a jogada, antecipou o passe. Olha só, dá até para cruzar dali. Para na zaga, não deu para o cruzamento. Vão tocando, procurando espaço na defesa. Mas perde a posse. A construção parecia boa. A intenção era boa. O levantamento foi forte demais. Defende o goleiro. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Avança com opção por ali. É arreveço. Segura, espera o melhor momento. Grande roubada. Na defesa, dentro da área. Eles vão ganhando o campo no ataque. Corta a defesa na área. Saiu bem, pega a bola. Sem problema. A defesa corta. E o árbitro pega a mão. E pegou mesmo. Deu para ver daqui. Falta a alçada na área. Corta o cruzamento. Manda para longe. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Trabalhando a bola de pé em pé. Sem pressa para tentar desempatar o jogo. Olha o cruzamento para trás. Na ponta livre para cruzar. Intervenção para salvar. Na área de defesa. Está marcando bem alto. Olha o arrastão. Querendo a bola. Boa chegada da marcação. Meio arremesso. A bola gira de um lado para o outro. Eles buscam um buraco na defesa. Que chance para cruzar. Olha só o desempate. Pega o goleiro. Está viva. Arrepia. E a chance era boa. Que defesaça do goleiro, Vilani. Se essa bola entra, complica a vida do time. E eu tenho que correr atrás do empate. Dá para armar pela lateral. Daí dá para levantar. Sai a tabela. O cruzamento fica com a defesa. Sem perigo. Olha a chance. Para passar na frente. É desarmado. O juiz encerra a primeira etapa. Nenhum dos times abre o placar até aqui. Zero a zero. Sem muita emoção no jogo até aqui. Espero que os times voltem melhor para o segundo tempo, Caio. Está faltando criatividade, Vilani. Aí o zero não sai do placar. E fica só aquele jogo de meio de campo. Arbitragem a pita. Autoriza 45 minutos finais por aqui. Saiu, bandeirinha, sinaliza. Arrevesso. Reservação. Tua. 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 Eles não conseguem manter a posse. Olha a chance do contra-ataque. Dividida na bola. Os números confirmam que a gente está vendo, Vilani. O jogo está abrigado, com uma posse de bola bem dividida. E muita disputa no meio de campo. E isso explica o 0x0 até aqui. Para fazer, para desempatar. Gol! De quem sabe, de quem tem frieza. Ele passa à frente no placar com esse gol. Nesse replay, a gente vê como eles tiveram paciência para rodar a bola até encontrar o espaço. E eu me arrisco a dizer que era, sim, uma bola defensável. Faltou fechar melhor aquele canto. Eu confirmo o placar 1x0. Tem campo. Vai conduzindo. Interceptado. Era bom o lance. Boa recuperação. A posse de bola é deles. Boa recuperação. Acaba com o perigo. Rouba a bola. Posse de bola recuperada. Eles se mandam no ataque. Que chance para empatar. Belo desarme. Acaba o perigo. Vai descendo. Vem o contra-ataque. Vai conduzindo com a bola no pé. Olha só. Para fazer. No puro tempo de reação. Que defesa é essa, Caio? E de muito perto. Que milagre fez o goleiro agora, Vilani. Os técnicos colocam o sangue novo no jogo. Mandou curto o escanteio. É para fazer. Perdeu. Era a chance de ampliar, Caio. Oportunidade clara de gol, Vilani. A vitória é magra. Pode fazer falta depois. E o time vai descendo. Atenção, olha o gol. Gol! Para abrir vantagem. São dois gols na frente. O Caio. Tem aquela máxima de que esse é o placar mais perigoso do futebol, Vilani. Eu discordo. 2 a 0 é vitória encaminhada. Para recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. Bom corte. Leu bem o lance. Afasta a defesa. Ela sai pela linha de fundo. É escanteio. Atenção, vem alteração. Bateu. Vem o escanteio na área. Não conseguiu afastar. Segue o lance. Chance de contra-ataque. Eles vão descendo. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Chance para o cruzamento. Para fazer e diminuir. Gol! Isso aqui vai virar um pandemônio. Em instantes finais. A diferença cai para um gol. A zaga falhou muito feia em afastar o perigo, Vilani. A bola ficou tempo demais na área. Perto demais do gol. Não pode brincar numa situação dessas. E eles foram punidos. De olho no placar. Dois a um. Toca a bola. Valoriza a posse. O jogo está acabando. Falta pouco para confirmar a vitória. Futebol coletivo de aproximação. Quem tem a bola tem duas, três opções para o passe. A bola vai girando, girando, rodando, Caio. Tocando com qualidade e usando muito bem os espaços do campo. Tocou, tocou mal. Deu de graça. Puxando o ataque da tentativa do empate no finalzinho do jogo. Bola para fora. Arremesso marcado. Toca, entrega a bola de presente. É agora. Olha o gol. Tá aí. O apito final. Fim de papo. E três pontos em casa para comemorar. Em campeonatos por pontos corridos é sempre importante você continuar vencendo. E foi o que o time conseguiu hoje. O placar apertado mostra a dificuldade do jogo. Olha, na minha opinião ele jogou bem, Caio. Eu quero te ouvir. Ele jogou bem, Vilani. Deixou o gol dele, ajudou o time a ganhar. Tem motivos de sobra para deixar o campo feliz.